E o Galvão Bueno resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre o jogador Neymar. O Galvão Bueno detonou o Neymar! É verdade, pé de pano. Vamos ver aí. Os jogadores estão se cumprimentando no campo, a exceção é o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para esse protocolo, digamos assim, de fair play. Como você falou, a Colômbia... De novo, de novo! A Colômbia está brigando com o Equador quinta-feira novamente. Esse Galvão Bueno está muito mal educado! Realmente, pé de pano, será que o Galvão Bueno ia gostar se caso fosse o contrário e o Neymar que falasse isso dele? Não! Bom, pessoal, mas vou ficando por aqui e eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre essa declaração do Galvão Bueno sobre o Neymar. Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faça como o pé de pano disse. Hashtag desliga o globo lixo. Isso, 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 isso. É isso aí. Muito obrigado. Capão.